Amigos queridos, vamos lembrar o que Nikita Khrushchev disse há 60 anos atrás. Os filhos de seus filhos viverão sob o comunismo. Vocês, ocidentais, são tão crédulos que não aceitarão o comunismo de uma vez, mas continuaremos alimentando-os com pequenas doses de socialismo até que você finalmente acorde e descubra que já tem o comunismo para sempre. Não teremos que lutar com você. Ambos enfraqueceremos sua economia até que caiam como frutos maduros em nossas mãos. A democracia deixará de existir quando eles tirarem aqueles que estão dispostos a trabalhar e darem aos que não estão. Foi em 29 de setembro de 1959, quando Nikita Khrushchev fez sua previsão para os estados democrata, liberais na sede das Nações Unidas. Naquela época, a palavra comunismo só era temida no mundo ocidental. Lembre-se disso, o socialismo leva ao comunismo. Como você cria um Estado socialista? Existem oito níveis de controle. 1 – Assistência médica. Controle a assistência médica, e você controlará as pessoas. 2 – Pobreza. Aumente o nível de pobreza ao máximo possível. Os pobres são mais fáceis de controlar e não lutarão se receberem o necessário para comer. 3 – Dívida. Aumentar a dívida a um nível insustentável. Dessa forma, eles podem aumentar os impostos, e isso levará a mais pobreza. 4 – Controle de armas. Remove a capacidade de se defender de suas nações. Dessa forma, eles podem criar um Estado policial. 5 – Bem-estar. Assuma o controle de todos os aspectos, alimentação, moradia, renda, de sua vida, pois isso tornará totalmente dependente do governo. 6 – Educação. Controlar o que as pessoas leem, ouvir e garantir o controle do que as crianças aprendem na escola. 7 – Religião. Elimine Deus de suas vidas, nos governos e nas escolas, porque as pessoas precisam acreditar apenas no socialismo, convencidas do que é melhor para elas. 8 – Promover a luta de classes. Dividir as pessoas em ricos e pobres. Elimine a classe média, isso irá mascarar o descontentamento e será mais fácil tributar os ricos com o apoio dos pobres. Já estão aqui. Porque as pessoas não conseguem ver o que está acontecendo na Venezuela. As pessoas são realmente tão cegas. Muito simples, eles anestesiam e amordaçam todo mundo sem que percebam, e todo mundo perde a liberdade sem saber. Compartilhem. A nação brasileira precisa ver isso. A nação brasileira precisa ver isso.